Eu tenho muita curiosidade com o lance da vida pós-morte, né? Eu tenho essa muita curiosidade. Aí você falou assim, ah, isso aí é segundo o cristianismo, por exemplo. Eu não sou cristão. Mas aí como é que fica, por exemplo? Um cara que é cristão e morreu, ele vai pra um lugar diferente de onde, por exemplo, o budista quando morre vai? Então, cada religião tem um arquétipo do que seria a constituição, vamos dizer assim, mitológica, baseada no que cada um acredita e no conceito de vida pós-morte. Cada religião tem o seu arquétipo, ou seja, é uma história. Acredita-se que? Por quê? Porque ninguém voltou pra contar. Galera, lá é legal, viu, meu? Tem um frigobar ali cheio de cerveja. Ninguém voltou pra contar. Nem as criaturas que você vê, por exemplo? Então, aí eu vou te explicar qual é a realidade e o palpável da vida pós-morte, que é o que a gente mais se depara. Dentro do budismo, por exemplo, o budismo trabalha muito essa questão de encaminhamento de consciência, o que é uma clarividência. Dentro dos conceitos budistas, dos livros reais, os sutras, o triptaca, todo o caminho da vida de Buda, que foi o Siddhartha Gautama, que Buda não é uma pessoa, ele é uma consciência. Acredita-se que torna-se muito hábil o encaminhamento das consciências pra que elas não fiquem presas aqui à matéria. Isso é uma habilidade que você desenvolve junto ao budismo e ao hinduísmo. Você desenvolve isso. Não é um dom. É uma habilidade. Ok? Nas outras demais crenças, isso não existe. Não existe essa habilidade de você, no período de morte, você se concentrar, falar minha consciência, onde está? Tchau, corpo. Tchau, emoções. Tchau, pensamento. Fui. E isso é factível. Isso pode. Isso acontece há mais de 2.500, 3.000 anos. Mas acontece com pessoas que conseguem... São ligadas ao hinduísmo e ao budismo. Tá. Que tem esse conceito. Ok? Pra uma pessoa normal, que teve uma vida normal, o que ela se depara depois da morte? Ou seja, nesse período que seria a morte em si. Acredita-se que dois caminhos vão aparecer. Um deles é aceitar a sua morte. Outra, não aceito a minha morte. Pessoas de idade aceitam muito mais a morte do que jovens. Por quê? Porque eles, ao longo de todo o seu envelhecimento, ele já vai maturando, dizendo, eu estou morrendo. Não sei se os avós de vocês tiveram esse pensamento e já falaram com vocês a respeito disso, dizendo, eu vou morrer, eu vou morrer, ou estou morrendo. Sim, já estão se preparando. Perfeito. A consciência dele já vai se preparando. Ele vai se desapegando naturalmente das coisas. Ah, ele vê ele ficando mais velho, não tem menos força. Sabe ele que vai morrer. Perfeito. Quando chega no leito de morte, ele já não tem mais apego a nada. Porque ele aceita a morte. Então, ele realmente não tem mais nada e ele vai embora. Pessoas que estão no auge da sua vida não aceitam a morte. Por quê? Porque o cara está numa adrenalina de trabalho, adrenalina de casa, contas para pagar, um monte de correria, e o cara morre num acidente de carro. Nossa, era isso que eu ia te perguntar. Ele não morre. Que morre do nada. Tipo, sei lá, levou um tiro. Essas pessoas que morrem, eles devem ficar perdidas. Fica. E tem um vídeo meu no canal que eu falo e mostro um cara que morreu e está olhando para o próprio corpo. Nossa, tipo desacreditado? Desacreditado. Ele foi assassinado. Eu tenho uma polícia que se chama Spook Murder Houses, onde eu pego casos reais, histórias reais de pessoas que faleceram, desses canais de polícia americano. Eu não pego nada do Brasil. Eu pego só americano. E aí foi um cara que foi para a guerra, voltou, e ele queria fazer um documentário sobre o que ele encontrou. No dia seguinte, encontraram o corpo dele, corpo da mulher e da filha mortos. A vizinhança falou, ele não se matou. Alguém matou, alguém entrou lá e apagou o cara. Aí eu fui ver o vídeo, mas assim, eu não vejo antes. Então o vídeo é play e vamos embora, tempo real. Aí chegou a imagem dele, eu dei um pause, eu gelei. Eu falei, cara, é impressionante. Você vê o cara olhando para o próprio corpo assim, dizendo, eu não sei o que aconteceu, eu não me matei. Você pega o registro da energia do cara. Tipo assim, ele pode ter tomado um tiro de costas? Pode, e aí colocaram o corpo, limparam a arma, colocaram a arma em cima da mesa. A arma foi encontrada em cima da mesa. Música